Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor para vocês Hoje nós vamos falar sobre os ucranianos que podem pintar no São Paulo Ou seja, o São Paulo de olho de fato nos jogadores que vem da Ucrânia Antes da gente bater esse papo, peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vem com a gente Galera, antes da gente começar de fato o vídeo, não quero dizer que o São Paulo vai contratar O São Paulo está de olho, fazendo consultas, se movimentando como todos os outros clubes do Brasil Porque tem muito jogador bom aqui para o Brasil voltando da Ucrânia por causa daquela guerra Aí se o pessoal fala, isso é oportunismo, isso é negócio difícil, isso é não sei o que Aí já é uma outra conversa O que a gente vai falar aqui agora é sobre os jogadores que o São Paulo está de olho Que o São Paulo pegou o telefone e falou Como é que está o fulano? Como é que está o cicrano? E daí? Vem ou não vem? Dá pra ver ou não vai? Enfim, vamos lá, vamos começar então O primeiro que todo mundo já sabe que o São Paulo está de olho é o David Neres Ah, mas o São Paulo recuou com o David Neres Gente, como eu falei no vídeo passado Não dá para pensar que qualquer jogador que vem da Ucrânia vai chegar e o dirigente vai lá buscar o cara Ele tem que ter pelo menos uma semana para descansar Os caras passaram por uma linha de estresse inimaginável Então assim, tem que prestar atenção, calma Porque alguns negócios não vão sair até o final de semana Devem sair só na semana que vem Então vamos ter calma, vamos ter calma Então vamos lá, o David Neres São Paulo recuou, então recuou, de fato Deu espaço para o David Neres Mas ele tem um acordo verbal aqui, ó No gol, ó Conversa, conversa Porque o David Neres é cria de cotia Ama o São Paulo Torce para o São Paulo Então é o mais fácil para fechar Ah, mas o Flamengo Ah, mas o Vasco Ah, mas o Botafogo Ah, mas o Bala Mistura Não tem Se fechar no Brasil é com o São Paulo O ponto é basta, acabou O próximo, que pintou aí Pedrinho Pedrinho ex-Corinthians O São Paulo observa o Pedrinho ex-Corinthians Jogador muito jovem Foi comparado ao Antony Para muitos ia ser melhor do que o Antony Né? Não foi, né? Não Enfim Mas é um bom jogador Daria sim para o São Paulo ficar de olho O problema é É do lado escuro da força Vale a pena? Não vale? Contrataria? Não contrataria? Eu honestamente Não sei se eu contrataria Sendo bem sincero A única coisa para eu ser Do Corinthians Mas Né? É uma outra história Né? Outro ex-Corinthians Que o São Paulo também está de olho E é jogador do jeito que o Sene gosta É jogador do jeito que o Sene gosta Do jeito que o Sene quer Michael Michael Canhoto Bom de bola Bom de passe Jolante Segundo volante Jogador de meia Com chegada Então assim O Rogério adora esse tipo de jogador É Então De repente Pode ser uma opção aí Para o Para o São Paulo Também Também Voltou para Voltou da Ucrânia Para o Brasil Outro jogador também Que é muito novo Que pode pintar Também Não pode pintar Mas o São Paulo está de olho Dá aquela monitorada É o Gabriel Butzanello Não tem como não falar italiano É Butzanello Lateral esquerdo Da Chapecoense Jogou pela Chapecoense Lembra? Estava no Dnipro Lembrando Devinéres Pedrinho E o Michael No Shakhtar Donetsk O Butzanello No Dnipro Então ele Também é uma opção Também está vindo Até porque já começou Um zuzuzum Que o Elton vai embora Aquela coisa toda Então de repente O São Paulo pode Trazer um novo lateral Por mais que tenha Bons laterais na base De repente Pinte aí Uma boa opção Também com o Butzanello Outro jogador Cria do Palmeiras Base do Palmeiras Zagueiro Vitão Também do Shakhtar Donetsk Tem o meio atacante Vitinho O atacante no caso Vitinho Jogador de velocidade Driblador e tal Só que esse o Atlético Paranense Também está de olho no negócio E tem o Vitão Zagueiro ex-Palmeiras 22 anos Não tinha Estava jogando muito Mas é um zagueiro alto Do jeito que gosta o Sene E de repente Pode ficar livre no mercado Depois eu vou explicar O porquê que podem Ficar livre no mercado Para que todo mundo Entenda o porquê Que todos esses jogadores Que estão voltando Vão virar opção Para qualquer um E aí meu amigo Vai ser briga de foice No escuro Quem puder mais Chora menos Escuta só Então vamos lá Então tem mais Esse jogador Um jogador que o São Paulo Está de olho também E tem concorrência De mais dois times Concorrência do Corinthians E do Flamengo É o Pablo Calma galera O zagueiro Que já passou Era da ponte Foi embora Para a França Voltou para o Corinthians E agora voltou Está na Rússia Lá ele pediu A sua A sua rescisão Contratual No locomotivo Moscou Se não me engano E aí ele voltou Então No locomotivo Enfim No locomotivo É No trem E aí ele está voltando Então provavelmente Esse daí Não tem mais o que fazer Já está sem contrato É só chegar Chavecar o cara Falar Mostrar Que aí dá certo Vamos lá Agora Desses aí Qual que eu acho Aí é eu Eu acho Não sei se vai vir David Neres Pode ser que venha O Michael É difícil Porque é um jogador Que interessa Alguns civis da Europa Também O jeito dele jogar O Vitão Pode ser Um zagueiro De oportunidade De mercado Né Por mais que o Palmeiras Também esteja de olho E de repente Esse puto Sanelo O Pablo está um pouco Mais difícil O Pedrinho Eu acho também Mais difícil Porque eles devem Entrar na parada Também Para tê-lo de volta Não é mesmo Agora Por que que Daqui a pouco Todo mundo pode ter Esses jogadores Porque é o seguinte Muita gente Está esquecendo Uma situação Ah ok Eles têm contrato Até que a Ucrânia Show de bola Só que Só Que Se eles têm contrato O pessoal da FIFA Não quer saber Se está tendo Ou não Campeonato Pode ser Que a FIFA Chegue Não beleza A gente mantém Os seus jogadores Cada um nos seus países Seguros e tal Só que eles são seus Vocês têm que continuar Marcando com O pagamento dos caras Porque ele está Na sua responsabilidade Como se fosse Uma licença Não do INSS Mas uma licença Remunerada Pela empresa Podemos dizer assim Então assim Se aí os clubes Não voltar às competições Eles não conseguirem renda Não conseguirem dinheiro Muito provavelmente Eles não vão ter dinheiro Para pagar os salários caras Aí Que mora o perigo Aí Que os times Times ucranianos E alguns russos Caem lindo Porque se não tiver O dinheiro Três meses Lá na Europa Irmão Traz aqui Assina aqui Está rescindido O contrato Do fulano E ainda você deve Os três meses A estar atrasado E ele vai poder Entrar na FIFA Contra você Beleza? Tchau E obrigado Aí o time Sai com a mão na frente Outra atrás Vocês estão entendendo? Que a situação lá Não é fácil A gente não sabe Quanto tempo dura Tomara que isso Acabe amanhã Daqui a pouco Tomara Só que a gente Não sabe até onde vai Estão entendendo? Então A chance de termos Jogadores emprestados É muito grande Pagando metade do salário Até um pouco mais Agora Se não Daqui a pouco Vai começar a pipocar Jogador brasileiro Aqui Que atua na Ucrã Aqui De graça Aí Que eu falei pra vocês Que vira aquela briga De foice no escuro Enfim Comenta aí Qual jogador Vocês gostariam Que o São Paulo Trouxesse Igual essa moto Que passou a 482 km por hora Aqui Que às vezes eu acho Que aqui na frente Da minha casa É um autódromo Tanto de moto GP Quanto de De carro GP mesmo Enfim Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal E é isso Até mais nação Tchau